Desde que iniciamos essa gestão no governo Sartori, nós criamos a Força-Tarefa. A obra começou em 15 de outubro de 2015 e foi entregue agora em início de agosto de 2016. Antes ela agava salas de aula, saguão, o telhado estava caindo, então a chovia direto dentro da escola. Tinha lugares que não tinha como ficar, tinha que cancelar a aula e mandar os alunos embora. Este ano nós já realizamos um montante de mais de 68 milhões de reais. Nós temos recursos de convênios federais, que inclui convênios com o Banco Interamericano e com o Fundo Nacional de Educação. Mudou muito a vida de toda a comunidade porque nós somos a única escola de ensino médio na cidade. Então nós atendemos em torno de 1.500 alunos. Então todo aluno que estuda em escola pública vai passar por nós. Então assim, para a comunidade de TAPS, que é uma comunidade pequena, mudou muito. Cito também uma obra aqui em Porto Alegre, da escola Maria Chicá, que fica ali na Lomba do Pinheiro. Uma escola que nós investimos quase 4 milhões de reais, que será entregue agora no mês de novembro. Também temos uma das maiores obras aqui da Secretaria de Educação, se não a maior, que é uma reforma do prédio histórico do Instituto de Educação Flores da Cunha. Essas escolas receberam um montante entre 50 mil e 150 mil reais. E esses processos estatórios estão sendo realizados na própria escola, com o objetivo de investir na escola, naquilo que a comunidade escolar achou melhor adequado. Legenda Adriana Zanotto